A gente vê que é a história do Serino, né? Já vai ser de uma maneira publicada, né? Eu vou fazer uma publicada aí pra você, que eu não faço uma maneira também, né? É porque eu tava falando pra ela, pra ele me gostar do quadro, né? Não, eu não vou fazer essa sacanagem de fazer tu cantar, não. Vou te batublar. Mas eu te conto que tu sabe, que tu sabe mesmo, né? Que tu é atriz, tu arrasa. E ela vai ser a dançarina. Catarina, Catarina vai ser a dançarina, viu? Exatamente. Então ela vai dar a cantora, cantora, a dançarina. É. Não, eu sou um playback que vou ficar aqui atrás. Tá? Vou ficar escondida aqui. Mas eu vou cantar. Eu vou cantar. É, peraí que ela vai se arrumar aqui. Fazer bonito. Isso. Não, você vai ser a cantora. Você não vai ser um. Você vai ser a cantora. A cantora que você quiser. Vai lá. Tá. Tudo bem. Não, a cantora fica lá na ponta. Você é a cantora. Aqui. Pronto. Eu vou sair de montão, sei porque ela é que você não sabia. Eu vou sair de montão. Eu vou sair de montão, sei porque ela é que você não sabia. Eu vou sair de montão, sei porque ela é que você não sabia. Música 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 Música